Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos A bombada, a ilusão caiu, explodiu seu coração Disse que já me amava, mergulhou na ficção Mas cuidado pra não se afogar, aliança eu não quero usar Eu só quero usufruir, o melhor da vida é tran A bombada, a ilusão caiu, explodiu seu coração Disse que já me amava, mergulhou na ficção Mas cuidado pra não se afogar, aliança eu não quero usar Eu só quero usufruir, o melhor da vida é tran O momento mais certo espera, contando as horas pra pegar as mais belas Vai se perder em uma noite pensando que vai virar cinderela Mas até que eu vou tratar bem, vai pirar quando veste cem Ela só gosta de dinheiro, então vou fingir que vou levar além Além de tudo, tá pensando que nós vai casar E olha que só foi uma noite, o bastante pra ela se apegar Menina perdida, tá no jogo embolado Nem sabe o que tá fazendo, tá pisando no campo minado A bombada, a ilusão caiu, explodiu seu coração Disse que já me amava, mergulhou na ficção Mas cuidado pra não se afogar, aliança eu não quero usar Eu só quero usufruir, o melhor da vida é tran Bombada, a ilusão caiu, explodiu seu coração Disse que já me amava, mergulhou na ficção Mas cuidado pra não se afogar, aliança eu não quero usar Eu só quero usufruir, o melhor da vida é tran Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.brpaulo.amorimoficial